Eu quero ser liberado dessa dor. Os espíritos internos que o dividem entre o lado da luz e das sombras da força. Quando ele fica dividido entre o bem e o mal. Como se ele fosse um vilão que ainda tem chance de lutar pela luz. Da mesma forma que o Darth Vader foi um vilão que acabou sendo redimido pro lado da luz no final da sua vida. E por isso, no vídeo de hoje, a gente vai falar sobre o futuro do Kylo Ren pra questionar. O Kylo merece redenção ou não? E aí meus amigos, tudo certo? Eu sou o Kaique, se você for novo aqui no canal e quiser se inscrever, só clicar aqui embaixo. Se puder deixar aquele gostei, eu também agradeço demais. E se você também usa o Instagram e quiser me seguir, o link tá aí na descrição porque eu tô sempre falando de cultura pop por lá. Mas enfim, vamos falar sobre o Kylo. Eu acho que pra começar a falar sobre uma possível redenção do Kylo Ren, é interessante a gente analisar o passado dele. O Kylo Ren nasceu como Ben Solo, filho da Leia e, portanto, um sensitivo da força da família Skywalker. E a vida do Ben Solo começou a ficar conturbada ainda quando ele era muito novo, porque desde criança ele já sentia os poderes da força, mas ele não controlava muito bem esses poderes que ele herdou do sangue Skywalker. Percebe só como, no episódio 7, o Han Solo diz que tem muito Vader no Ben Solo. Pra mostrar que, da mesma forma que o Anakin tinha conflitos em relação ao lado sombrio da força, o Ben Solo também enfrentou esse mesmo conflito com o lado negro. E a Leia diz que foi por causa dessa herança do Vader que ela enviou o Ben pra treinar com o Luke. Ou seja, já tinha muito do Vader no Ben mesmo antes dele treinar com o Luke. Porque o Kylo teve esse conflito entre o lado da luz e das sombras desde que era muito novo. Imagina um adolescente na puberdade com poderes enormes, não tinha como dar muito certo. E o Ben foi treinar com o Luke de fato, até que por causa dos poderes do lado sombrio que ele já tinha, ele se viu conflitando com o Luke e se sentiu traído por ele. E também traído pelos pais, porque afinal eles que tinham confiado a vida do Ben ao Luke Skywalker. E assim ele abraçou o lado sombrio de vez e virou o Kylo Ren. Inclusive tem um vídeo aqui no canal onde eu falo mais sobre essa motivação que o Kylo teve pra abraçar o lado sombrio, que eu vou deixar marcado aqui nos cards e na descrição aqui embaixo. Mas enfim, o interessante é que essa trajetória do Ben Solo tem muitos paralelos com a do Anakin Skywalker, que era o escolhido da Força e o avô do Ben. O Anakin foi desde muito novo um sensitivo muito poderoso da Força, e em alguns momentos ele também perdia o controle desses poderes e acabava fazendo atrocidades mesmo, que eram muito mais próximas do mal do que do bem. Como quando ele matou o povo da areia como vingança em Tatooine, ou também nas vezes em que ele enforcou seus inimigos através do lado sombrio da Força. E o Anakin acaba cedendo de vez a esse descontrole quando ele decide trair o Jedi pra se tornar aprendiz do Darth Sirius e virar o Darth Vader, pra ser treinado no lado sombrio da Força. Então os dois personagens, o Vader e o Kylo, são vilões que fazem todo tipo de atrocidade maligna. O Kylo mata pessoas indefesas como se não fossem nada e chega até a torturar pessoas pra atingir seus objetivos. Lembra do jeito que o Paul Dameron grita quando ele tá sendo torturado pelo Kylo? E o Vader era cruel do mesmo jeito, ao ponto de matar crianças inocentes que não tinham nenhuma chance de se defender. A gente gosta do Vader, eu sei disso, mas é fato que ele era muito cruel. E mesmo assim você tatuou esse cara que mata crianças no seu braço? E a gente ainda pode ir um pouco além, porque o Kylo foi frio ao ponto de matar pessoas próximas dele, como o Han Solo, o pai dele. Da mesma forma que o Anakin também se voltou contra a sua própria família, quando ele enforcou a Padme, a própria esposa que tava grávida dos filhos dele. E ainda motivou a morte dela com a revolta dele pro mal. Então fica evidente que tanto a história do Kylo quanto do Vader são cheias de atrocidades que eles cometem. Porque um é o espelho da maldade do outro. Só que a conclusão que a gente tira disso tudo é que esse histórico de maldades e crueldades não impediu o Vader de ser redimido pelo Luke Skywalker no final da vida dele. O Luke Skywalker foi a única pessoa que enxergou alguma esperança no Vader. Por causa dos conflitos que ele sentiu que o Darth Vader tinha lá internamente dentro dele. E da mesma forma que o Vader demonstrou ter esses conflitos, o Ben Solo também já deixou bem claro como ele se sente dividido entre luz e trevas. Inclusive antes de matar o Han Solo, o Kylo Ren revela com todas as letras que ele tá destruído por dentro. E por mais que ele tenha matado o Han Solo depois daquilo, na hora do discurso, o Kylo Ren tá falando a verdade. Sabe, eu acho que o Kylo não tinha nenhum motivo pra mentir ali. O Han Solo já tava indefeso ali naquele ponto. Então o Kylo não ganhava nada fingindo que tava triste e destruído por dentro. Gente, olha só. O Adam Driver, ele é um ator, né? Sim, eu sei. Mas o Kylo Ren não é. Então eu acho que na verdade ele nem conseguiria fingir emoções de tristeza daquele jeito. Inclusive o Kylo Ren é um personagem muito caracterizado por ser alguém que não esconde e não reprime os seus sentimentos. Tipo quando ele fica bravo e sai batendo e atacando tudo ao redor dele. Ele é um cara que não segura muito o que ele sente. Então o Kylo Ren diz que tava destruído e dividido por dentro porque isso era verdade. Então dentro dele, ele ainda tem uma parte da luz ali, que pode voltar a lutar pelo bem. E essa divisão ainda apareceu de novo lá no episódio 8 Os Últimos Jedi, quando o Ben Solo teve a chance de atirar contra a Leia, mas hesitou e não fez o disparo. Então o Kylo tem conflitos, da mesma forma que o Vader também tinha, como foi percebido pelo Luke. De uma forma que os elementos que formaram a redenção do Vader também podem ser vistos no Kylo. Os dois tem tanto a perversão e a maldade, quanto o conflito interno, que motiva a redenção. E um ponto interessante é que eu acho que uma das mensagens mais importantes da trilogia clássica é justamente a possibilidade da redenção e do perdão. O Vader fez todo tipo de atrocidade na sua vida, mas ele teve força pra mudar quando viu seu próprio filho abraçar a compaixão e se recusar a ir pro lado sombrio. E assim o Vader foi motivado a se redimir. E eu acho que negar pelo menos uma chance de redenção pro Kylo, pelo fato dele já ter sido também muito mal, seria pensar da mesma forma que o Obi-Wan e até o Yoda pensavam em relação ao Vader. Porque eles não acreditavam na possível redenção do Anakin. E pensa só, se o Luke tivesse pensado da mesma forma que o Obi-Wan e o Yoda, sem dar a chance de redenção pro Vader, porque ele era muito mal, ele teria matado Darth Vader. De forma que, por consequência, o Imperador não teria sido derrotado e a galáxia também nunca teria sido salva do Império. Então o que salvou a galáxia na época do Império foi a crença numa redenção quase impossível do Darth Vader. E por isso eu acho que é totalmente possível que a esperança da galáxia seja mais uma vez a redenção de um Skywalker. Família Skywalker, obviamente, tem um certo problema em relação a isso, mas tudo bem. Mas eu também não quero dizer que a redenção é o único caminho possível pro Ben Solo, porque ele é justamente um personagem de conflitos que fica entre luz e trevas. Então também acho que faria sentido ele ser vilão até o fim, ele tem pano pra manga pra ser desenvolvido dessa forma. Mas o ponto central aqui é que também já foi mostrado que ainda existe conflito de luz dentro dele. De forma que a redenção também é uma possibilidade real. Cara, ele é neto do Anakin. Se tem alguém que pode se redimir nesse mundo, é um neto do Anakin. E pra que essa redenção aconteça, a única coisa necessária é que o roteiro conte uma boa história pra ela. Que nos convença como público que o Kylo tá à frente a algum bom motivo que faça ele abandonar o lado sombrio da força e volte a lutar pelo bem. Do mesmo jeito que a gente já foi totalmente convencido no passado pela profundidade do olhar do Vader. Que mesmo por trás daquela máscara, tinha deixado muito claro que o Anakin tinha realmente voltado a ser um Jedi. Enfim, então esse foi meu vídeo sobre uma possível redenção do Kylo Ren. Eu acho que é algo que é totalmente possível. Não é obrigatório, como eu já falei aqui no vídeo, mas eu acho que é uma possibilidade sim, que só precisa ser bem trabalhada e bem motivada pelo roteiro do filme. O personagem foi construído de forma a dar essa possibilidade. Por isso que eu acho o Kylo tão interessante. Mas enfim, digam aí nos comentários o que vocês esperam do futuro do Kylo Ren. Se vocês gostaram desse vídeo, puderem deixar aquele like. Eu agradeço muito. Se ainda não foram inscritos aqui no canal, convido vocês a se inscreverem também e dá uma olhada aqui na descrição, que lá tem o link para as playlists do canal que estão organizadas por tipos de vídeo para vocês assistirem. Beleza? Então fico por aqui. A gente se vê na próxima. Valeu, show! E um abraço! E um abraço!